Vou seguir no estudo de Evangelho, estamos agora na página 36 do nosso livro. Vamos ao capítulo 2, o nascimento de Jesus. Bom, eu separei aí dois textos para a nossa leitura. Mateus 1, 25 e Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7. Bom, no estudo dos Evangelhos, vou manter a nossa Bíblia aberta, para vocês poderem acompanhar algumas leituras comigo, né? É importante nós lermos esse texto, o estudo do Evangelho é um tema muito importante, então quanto mais nós detalharmos, melhor. Então vamos abrir em Lucas capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo o sireno governador da serra. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Primeiramente, nós estamos vendo que Lucas, ele escreveu depois do Evangelho de Mateus e de Marcos, antes do Evangelho de João. Mas ele já procurou alguns eventos que não estavam no Evangelho de Mateus e Marcos, para ele colocar no seu Evangelho. E perceba que Lucas também, ele é muito detalhista, por exemplo, no livro de Atos, quando o navio que Paulo estava fundou, ele dá até o nome do vento. Ou seja, os gregos tinham essa característica de serem detalhistas para descrever a história. Então aqui, esse ponto é importante, e se vocês forem pesquisar na internet, tem muitos historiadores que dizem que a Bíblia está errada nesse ponto. É porque Jesus nasceu, vocês sabem, próximo do ano 4 antes de Cristo, pode ter sido no ano 5, 6, 7, nós não temos certeza absoluta, mas foi próximo do ano 4. Nós colocamos o ano 4, porque é a referência que nós temos de data histórica. Nesse ano morreu Herodes, que tentou matar Jesus, porque ele morreu logo depois, então Jesus nasceu ali no ano 4, 5, 6, talvez 7. Nós não sabemos o tempo entre o nascimento de Jesus e a morte de Herodes. Mas quando Lucas diz aqui o nome de uma autoridade chamada Sireno, que ele estava como governador ou uma autoridade na Síria, ele fez esse alistamento. E alguns dizem que esse alistamento, na verdade, ele aconteceu no ano 6, depois de Cristo. E seria quando Sireno era governador da Síria. Mas isso já foi esclarecido na história, porque realmente lá no ano 6, Sireno se tornou governador. Mas antes disso, no ano 10 antes de Cristo, ou seja, 16 anos antes, ele já atuava na Síria, mas não como governador. Ele atuava como um embaixador, como uma autoridade na região da Síria. Então teria sido nesse período que ele fez o seu alistamento. Então esse alistamento teria sido feito ali próximo do ano 6, 5 ou 4 antes de Cristo. Então que muitos acreditam que teria sido no ano 6 antes de Cristo. Essas datas são aproximadas. O importante é, ocorreu sim um alistamento feito por esse Sireno. Então a Bíblia está correta sobre aqueles que criticam. Mas todos os elogios aqui para Lucas e certamente para Paulo, que estava junto com ele, dando essas instruções. Por quê? A Bíblia é diferente de outros livros, que eles só contam histórias, mas eles não buscam referências históricas. A Bíblia dá referências históricas a todo momento. Ela procura apresentar um calendário aproximado dentro da limitação dos homens, que mostra, por exemplo, Adão foi criado cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Por isso que a Bíblia vai contando. Adão viveu 130 anos e gerou 7, 7 viveu 105 anos e gerou menos. Ela vai fazendo essa contagem para você ir contando 130 mais 105. E você vai fazendo essa contagem, um trabalho chamado Cronologia Bíblica, você encontra que Jesus morreu cerca de 4 mil anos depois da criação de Adão. Eu falo morreu porque a profecia bíblica estava ligada ao tempo da morte de Jesus. A Igreja Católica concentrou tudo no nascimento de Jesus. O nascimento é importante. Ocorreu um milagre. O Espírito Santo gerar, fecundar o óvulo de Maria, usando a linguagem científica moderna. Isso é um milagre maravilhoso. Estava profetizado. Mas o fundamental relacionado à profecia era a morte. Então, se eu fosse fazer um calendário, esse calendário seria fundamentado na morte de Jesus. E não um nascimento. Nascimento é um milagre e tal. Mas toda profecia falava da morte do Cordeiro. Então, a Bíblia dá essas referências para nós nos localizarmos. No versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Bom, uma pausa aqui para explicar para vocês. Nesse período, ser da casa de Davi era muito perigoso. Herodes já tinha mandado matar todos da casa dos macabeus, que estiveram governando, até reinando sobre Israel em um determinado período. Ele dizia, que é normal, muitos fizeram isso, né? Eles não queriam concorrência, não queriam que se levantasse alguém, como um descendente dos macabeus, dizendo, eu tenho direito ao trono. E, relacionado a Davi, também os descendentes de Davi, ok? Então, certamente, José, ele não declarava isso abertamente, porque era risco de vida para ele, risco de morte, né? Obrigado. Bom, versículo 5. Lucas já chama de primogênito, porque, certamente, Lucas conheceu os irmãos de Jesus, né? Conheceu, Tiago. Então, ele sabia que Jesus era o primogênito, não era o negênito. Não era o único, mas era o primeiro. O primogênito é o primeiro. Pois bem, nasceu envolvendo-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, eles procuraram uma estalagem, um local para eles pagarem, e ali eles se hospedarem, mas não havia lugar. Certamente, a cidade estava muito movimentada. Ele foi até a cidade de Belém, e todos os que haviam nascido naquela cidade tinham que estar ali para se alistar. E os romanos, eles controlavam muito bem os documentos. Se os gregos eram os reis da história, os romanos eram os reis da documentação. Vocês sabem que as leis do mundo, até hoje, estuda-se fundamentado na lei romana. Então, os romanos eram muito detalhistas em história. Bom, coloquei também Mateus 1, 25, para a nossa leitura. Falando, então, do nascimento de Jesus. Lembre-se que nesse trabalho eu procuro harmonizar os evangelhos. Então, eu estou falando do nascimento de Jesus, estou pegando um trecho de Lucas, um trecho de Mateus, para nós podermos harmonizar. E Mateus, nesse ponto, quando Jesus nasce, Mateus diz, ele dá uma explicação que José não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Bom, o que significa conheceu? Conheceu é uma expressão usada para descrever, teve relações sexuais com ela. Ou seja, José não teve relações com ela, até o nascimento do seu filho. E é claro, quando Jesus nasceu, Maria perdeu a virgindade. E isso não implica em falta de pureza. A mulher pode até, vamos dizer, manter ali a virgindade, dar um jeito de ter a virgindade, mas ela não ser pura. ter princípios de relações que não tira a virgindade dela. Isso acontece. Então, isso, Maria não perdeu a pureza dela. Ela pertencia só a José. José era o primeiro a ter relações com ela. Mas vamos falar desse termo conheceu para vocês poderem entender. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, no capítulo 3 de Gênesis, e que você chega no capítulo 4, logo no versículo 1, diz o seguinte, conheceu Adão, a Eva, a sua mulher. Significa, Adão teve relações sexuais com Eva. Tá bom? E isso vai acontecer diversas vezes. Por exemplo, Caim, quando sai da presença de Deus, ele certamente leva a sua irmã. E, no capítulo 4, versículo 17, diz que conheceu Caim, a sua mulher. Então, essa expressão, ela é comum. Então, significa a relação sexual. Significa a relação sexual. Então, significa que José não teve relação com Maria até que nasceu Jesus Cristo. Então, não tem como Maria ter continuado virgem. Essa é a questão importante. Na lenda da Babilônia, diz que Semiramis, ela teve um filho chamado Nimrod, depois teve um filho chamado Tamuz, e ela continuou virgem. Tanto que o culto à mãe virgem era o culto mais comum no Antigo Testamento, e nos dias do Império Romano também. Diana dos Efésios era o maior tempo, tanto que era considerado uma das maravilhas, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, o culto à Deus à mãe, ele vai ser colocado sobre Maria, pela Igreja Católica, mas completamente sem sentido, porque a Bíblia deixa claro que José não a conheceu até. Ou seja, depois que ela deu a luz a Jesus, eles viveram como marido e mulher, tanto que Maria terá filhos. A Bíblia cita filhos de Maria no Novo Testamento. Então, isso é claro, irmãos. Não é querer ofender católicos, não é querer ofender... Como alguns dizem, vocês não gostam de Maria, pelo contrário, eu amo Maria, admiro Maria. Hoje mesmo, eu estava dando uma revisão na aula preparada, naquele encontro de Maria com Isabel e que João Batista ele salta no ventre de Isabel quando ouve a voz de Maria. Eu estava analisando isso e pensando, né? Quando nós estamos envolvidos na obra de Deus e num momento de graça especial como Maria estava trazendo o Salvador do mundo no seu ventre, como aquilo fez bem para Isabel, como fez bem para João Batista. Então, isso são exemplos maravilhosos. Nós honramos muito Maria. Mas não dá para nós honrarmos Maria naquilo que a Bíblia não honrou. Nós não podemos inventar em relação a nada à Bíblia. No meu canal, se vocês verem lá, teve, acho que, um católico que foi lá elogiando Maria, não é só católico, os luteranos também continuam acreditando que Maria permaneceu virgem, tá bom? Acredita que Maria nasceu sem pecado e que Maria permaneceu virgem. Então, pode ter sido luterano, mas ele criticando, porque no meu vídeo eu falei que Maria não permaneceu virgem, né? Mas, se vocês verem lá nos comentários, vocês vão encontrar lá, eu respondi a ele dizendo o seguinte, olha, eu honro Maria, tá bom? Mas, eu não posso atribuir a Maria nada que a Bíblia Sagrada atribui. Então, ele lá colocou, eu acredito que Maria nasceu sem pecado, sim, para que o Salvador não tivesse pecado. Eu respondi a ele, esse é um argumento muito falho, porque se para Jesus nascer sem pecado, era necessário que Maria não tivesse pecado, não tivesse pecado, tivesse nascido sem pecado, então, você vai ter que dizer o mesmo da mãe de Maria. Se Jesus, para estar no ventre de Maria, receberia pecado, se Maria tinha pecado, então, Maria receberia pecado da mãe dela, ou então, a mãe de Maria também tinha que nascer sem pecado, né? Então, é algo inventado, isso não está na Bíblia, a Bíblia está deixando claro que ela não permaneceu virgem, não tem porquê, mas nós sabemos de onde a igreja católica tirou isso e até ela não esconde, ela vai fazer um concílio em Éfeso no ano 431 e vai pegar todos os títulos de Diana dos Efésios que é Semíramus e vai colocar em Maria. Tá bom? Então, esse texto aqui deixa claro e também não tem como ela permanecer virgem se Jesus vai nascer, então não tem como ela permanecer virgem. A doutrina bíblica, a profecia, dizia que a virgem conceberia, mas a profecia não diz que ela permaneceria virgem. Tá bom? E alguns falam, ah, mas eu acredito que ela tinha que permanecer virgem porque ela tinha que ser pura, ok? Ela tinha que ser pura para ela não ter nenhum sinal de participação com o homem. Mas isso não está na Bíblia. Essa é a diferença importante. Se nós honramos a Deus, se nós honramos a Bíblia Sagrada, nós seguimos o que está escrito na Bíblia. Então, por isso, esse versículo que eu coloquei aí, Mateus 1, 25, deixa claro que Maria, depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida normal com José. Pois bem, eu comento aí embaixo, ainda na página 36, Maria, que havia viajado de Nazaré a Jerusalém, de Nazaré a Jerusalém, irmãos, são cerca de 130 quilômetros. Tá bom? Se nós formos colocar por baixo, seria mais ou menos ir a Petrópolis e voltar. é uma boa distância, né? Então, agora, ela viaja por 140 quilômetros até Belém, e isso grávida, perto de dar à luz. O povo daquela época, tanto homem quanto mulher, eles eram muito resistentes. Eu, por exemplo, com meus problemas de coluna, que passei a vida toda trabalhando no escritório, sentado, se é ruim para a coluna, eu não conseguiria andar com aquelas sandálias que eles andavam, eu tenho que andar com deles, com amortecedor, para poder, exatamente, não afetar a minha coluna. Mas eles andavam com uma sandália, vamos dizer, que não tinha nenhum sistema de amortecedor, e Maria, vamos dizer, andando, montada num jumentinho, algo que ia balançando, isso para uma grávida, às vezes nós temos grávida que às vezes andar no carro, passar num buraco, pode ocorrer um problema com a grávida, agora pense a pessoa andar 140 quilômetros, vamos até Belém. O comentário prossegue, é dito que Maria deu a luz ao seu primogênito, Lucas 2,7. Este texto deixa claro que Maria teve outros filhos com José. Jesus não era o seu unigênito, ele era o seu primogênito. Então esses versículos, eles são importantes, irmãos, porque você pode ter parentes, você pode ter oportunidade de evangelizar pessoas, a pessoa está lá no catolicismo, ela está enganada com aquelas doutrinas, mas ela olha pensando, ah, você e Sembleiano surgiram há cerca de 100 anos, a igreja católica existe há mais de mil anos. Isso não é verdade. Nós, Sembleianos, sempre existimos. Com esse nome, realmente, a partir do século XX, não mais as igrejas que pregam o que nós pregamos, essas igrejas sempre existiram. e isso nós devemos usar para esclarecer as pessoas, porque eles pensam que se a igreja católica é a mais antiga, ela é a mais confiável. Ela não é a mais antiga. A mais antiga são as igrejas pentecostais que não batizam crianças, que não acreditam em purgatório, que não pregam a culto aos mortos, que não têm imagem de escultura, que não pregam que Deus morreu na cruz, que não pregam a predestinação. Essas são as igrejas mais antigas, porque nós encontramos essas características na igreja primitiva, antes da igreja católica. O comentário prossegue. José e Maria não encontraram uma estalagem para repousar. Maria o colocou em uma manjedoura, que é o lugar onde se colocava ração para os animais. A tradição católica diz que José e Maria ficaram juntos de animais. Porém, isto não está na Bíblia. Uma pausa aqui para poder explicar a vocês. O que tem na Bíblia, que realmente ela pode ter usado, era comum, aqueles coisas de madeira que eles faziam, ele era usado em muitos momentos para outras coisas. Então, se pararam de usar numa estalagem, numa determinada casa, eles pegaram, limparam e colocaram. Jesus ali tinha uma limpinha, então eles colocaram Jesus ali. Mas não significa que eles tiraram de algum animal. Não tinha um animal lá que estava comendo, eles tiraram. Não. Isso aí poderia ter um local onde não tinha animais, simplesmente tinha aquela manjedoura ali e eles pegaram. Então, na história, a igreja católica também vai inventar essa figura dos animais. Eu falo que é importante, se vocês em algum momento estiverem até na igreja e às vezes vão celebrar Natal no dia 25 de dezembro, vocês até esclarecerem, né? Irmãos, olha, essa data ninguém sabe quando Jesus nasceu e também nós não sabemos se tinha animais lá. Nós não sabemos o nome dos magos, né? Que eles falam, Gaspar, Belpior, Batazar. Nós não sabemos se eles eram reis. A Bíblia não chama eles de reis, chama apenas de magos, tá bom? Então, cuidado com as invenções. Isso é importante para nós esclarecermos as pessoas, né? Porque se não chega um ímpio aí e faz piada com os cristãos, porque os cristãos seguem invenções da igreja católica. E isso nós não seguimos. As figuras de presépios como um burrinho e uma vaca são pura invenção católica. Não sabemos ao certo a data do nascimento de Jesus. Há relatos históricos que indicam que até o terceiro século, portanto, antes de surgir a igreja católica, lembre-se, terceiro século é o ano 300, né? Do ano 201 ao ano 300. Então, antes de surgir a igreja católica, essa surge em 313 d.C. com Constantino, o nascimento de Jesus era comemorado no dia 6 de janeiro. A igreja católica alterou essa data colocando-a no dia 25 de dezembro, porque era uma data de festa pagã dedicada ao sol. E a igreja católica, irmãos, ela é criada pagã. Ela já é criada pagã. Isso não tem dúvida. É só ler a história, você sabe disso. Então, nós não sabemos a data que Jesus nasceu. Agora, se você me perguntar profeticamente, eu diria o seguinte para você, que Jesus, ele provavelmente nasceu na Páscoa. Eu acredito que, se tem uma data possível, assim como a morte dele estava determinada a acontecer na Páscoa judaica, o mais comum seria ele também nascer na Páscoa. E por que isso? O período da Páscoa já é um período do, vamos dizer, do outono, aqui no hemisfério sul. Lá no hemisfério norte, é a primavera. Em Israel, então, a primavera, ela substitui o quê? Substitui o inverno. E o inverno não é normal, no caso dos pastores, estarem no campo aberto com as suas ovelhas. No inverno, as ovelhas estavam no aprisco, porque a noite no inverno esfria muito. Mas quando chega a primavera, então, já é um clima melhor. Lá em Israel, a primavera começa no mês de Nissan, que normalmente cai aqui para nós no mês de abril ou de março. Nesse ano, vai cair no mês de abril, do dia 22 para o dia 23 de abril, que começa a primavera lá em Israel. Vou até aproveitar para falar algo interessante para vocês. Existem pessoas falando que o arrebatamento da igreja será no dia 8 de abril, porque no dia 8 de abril, às 18 horas, começa o ano novo de Israel, que vai até o dia 9, às 18 horas. E o que vai acontecer nesse dia 8, nesse início do ano judaico? Vai acontecer um eclipse solar, ou seja, o sol vai se escurecer. E eles dizem, então, vai ser o arrebatamento. Eu tenho visto o vivo falando isso. Em nenhum momento a Bíblia liga o arrebatamento a um eclipse. O eclipse, poderia ser um eclipse, melhor dizendo, em que o sol escurecerá, isso aí já é durante a grande tribulação. Já está relacionado a sinais para Israel. Seriam dois eclipses, se nós interpretarmos como eclipses. São possibilidades. uma em que o sol escurece e o outro, que a lua se torna vermelha, como sangue. Então, essas invenções aí são muitas. A data da Páscoa é uma data importante, mas a Páscoa não vai cair no dia 8 de abril, vai cair no dia 22, 23 de abril. Ela não cai no dia 8, 9 de abril. Ela cai no dia 22, 23 de abril. O comentário prossegue. É importante dizer também que ninguém sabe o local onde José e Maria ficaram. No século IV da Era Cristã, a mãe de Constantino fez uma viagem a Canaã e disse ter encontrado esse local. ela mandou construir uma igreja ali chamada Igreja da Natividade. Inclusive, tem uma estrela marcando o lugar exato onde Maria teria colocado a manjedoura. Isso é pura fábula. Irmãos, quem vai lá em Jerusalém, a maioria das pessoas querem visitar essa igreja. E diz que é assim, é uma fila imensa em que você chega, olha, dá uma olhadinha rapidinho, você vê uma estrela, foi aqui que Jesus foi colocado. Tem pessoas que chegam ali, se emocionam, tudo. Isso é tudo ilusão, isso é tudo ilusão. No ano de 2020, tinha uma empresa de turismo, estava querendo me contratar, me contatou para eu dar aula nas viagens a Israel. Eu falei para ele, olha, eu posso ir, mas tem o seguinte, eu não vou contar essa história como os guias contam, que passam por Roma, foi aqui que Constantino libertou a igreja, salvou a igreja. Não, eu vou dizer que Constantino corrompeu, criou uma igreja para ele. E essas igrejas que também, eu vou dizer que isso é tudo falso, que não tinha como a mãe de Constantino saber onde Maria colocou a manjedoura de Jesus. Mas por que estavam fazendo isso? porque no paganismo a peregrinação não é muito comum. Você fazer peregrinação a determinados lugares. No cristianismo isso nós não temos. Peregrinações a um lugar sagrado, nós não temos. Podemos visitar Jerusalém, mas não como peregrinação. Lembre-se que essas peregrinações que eles fazem é algo assim para te elevar espiritualmente. mas com o cristianismo não existe isso. É pura fábula. Essa senhora ela criou uma série de problemas para nós. Hoje as pessoas vão lá num monte que ela determinou como sendo o monte Sinai e o monte Sinai a Bíblia é clara em dizer que ele fica em Midian onde Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Esse monte que ela indicou como sendo o monte Sinai fica a cerca de 500 quilômetros de Midian não tem como Moisés caminhar 500 quilômetros que os seus animais para ir lá naquele outro monte. E até hoje as pessoas vão lá sobem o monte para chegar lá em cima fazer uma oração ver o sol nascer lá e diz que todo mundo sente a presença de Deus naquele local. Mas isso tudo foi inventado. Essas e outras fábulas que ela inventou ela encontrou até a ossada dos três magos que vieram a Bíblia diz que eles fugiram então como assim que ela achou a ossada desses homens ela achou três cruzes dizendo que uma era a cruz de Jesus e as outras dos dois ladrões que estavam com Jesus coisas que nós sabemos seriam impossíveis mas como eu disse eles queriam organizar peregrinações ou seja pegar essa característica do paganismo então eu deixo claro aqui para vocês que isso é um engano então eu deixo um emão cabinets e a sair o diststro situação e a partir embalagem das que eles e a partir Obrigado.